Se você é comerciante ou prestador de serviços, já está na hora de usar o PIX para receber seus pagamentos. É mais fácil para seu cliente e mais vantajoso para você, que gasta menos e recebe na hora. Em dois passos e você está pronto. Primeiro, cadastre a chave PIX da sua conta pessoa jurídica no aplicativo ou no site do seu banco. Segundo passo, gere o QR Code e o deixe à mostra para seus clientes. Se você usar um sistema de vendas no seu estabelecimento, também pode integrar o PIX facilmente. E o QR Code vai ser gerado automaticamente a cada transação. O cliente tomou aquele suco e agora vai pagar? Mostre como é simples fazer um PIX. Basta acessar a conta pelo aplicativo e na opção PIX, clicar em pagar com o QR Code. Fazer a leitura e pronto. Em segundos o dinheiro está na sua conta. E os dois recebem uma mensagem informando que o PIX foi realizado com sucesso. Simples, né? PIX. Fácil, rápido, seguro e simples de usar. Banco Central. Governo Federal. Saiba mais em bcb.gov.br barra PIX.